Eu acho que a gente teria que fazer uma campanha que é fora Bolsonaro, fora todos os golpistas, fora o Mourão e pela convocação de eleições gerais. À medida que a crise aumenta, se coloca isso daí. Nós temos um governo resultado da fraude eleitoral, o Congresso é uma máfia, então a resposta a isso daí seria essa, fora toda a ilegalidade, toda a fraude, novas eleições e com a participação do Lula. Nós temos que montar um programa que vá nesse sentido aí. Eu acho que impeachment, que é um negócio muito institucional, dá margem. Há uma manobra muito grande com a população. Você tira um vagabundo, põe outro e tal, aquele negócio todo. Tem que ser uma campanha anti-institucional e não institucional.